Música Olá, unicórnios. Estamos aqui no ladinho de fora do aeroporto, que é o meu namorado, é o quê? É um drogado. Não sejam essa pessoa, crianças. Rumar é ruim, deixa você com barco, entendeu? Que faz sua namorada não querer te beijar e brigar com você constantemente. Não sejam esse ser humano. O que é que tá fazendo essa cara pra mim? Seu bosta, seu merda. Estamos a meia hora do nosso embarque para Nova York, aonde nós vamos passar o Natal, que a gente achava que ia ter neve, mas provavelmente não ia ter neve, porque não está nevando em Nova York. E eu vou levar vocês nessa viagem comigo, que depois a gente vai pra Las Vegas ainda, pra passar o Ano Novo, e depois dar um rolezinho na Califórnia, Lisboa. De boa. Porque Califórnia é o meu lugar favorito do mundo e Mozão não conhece a Califórnia. Não é, Mozão? Mozão não conhece a Califórnia. Então a gente vai levar o Mozão pra passear, pra conhecer a Califórnia. Você vê que tem urso na Califórnia? Então vamos embora, pra pegar esse voozinho de, sei lá, tipo 12 horas, algo do gênero. Nem sei, eu não quero nem pensar nisso, eu só quero dormir. Estamos o quê? Embarcadinhos. Eu errei, eu falei certo? Eu errei, eu errei. Pode de novo, take dois. Estamos o quê? Embarcadinhos. Olha só que bonito. É igual a todos os outros aeroportos de todos os outros lugares do mundo. Tá com frio? Não, 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 não. Primeiro agora, o nosso hotel é muito incrível Porque é muito bonito E a gente chegou São 8 da manhã agora E eles não cobram taxa se você chegar Antes do seu horário de check-in O check-in é tipo às 4, eles não cobram taxa Melhor hotel, melhor hotel Essa aqui é a minha parte favorita de hotéis É tipo quando você vai entrar No seu quarto hotel, você não sabe como é Vamos lá Pelinho Tenho uma fala de pelinho Tá na hora de fazer uma coisa, amor Você não pode pular um traço na minha cabeça Vamos ver a vista Tem tipo um parking lot Já esqueci o nome em português Mal cheguei, já esqueci o nome Ó, mas tem uns grafites ali Bonitos Que graças às árvores que estão mortas Porque é inverno, dá pra gente ver os grafites Porque senão não ia dar Eu e minha funfada de pelinho, vamos ver o banheiro Vamos ver o banheiro Eu bati o meu pé, que tá doendo um pouco Que bonito Gente Dá pra fazer uma suruba No tamanho desse box Cadê? Tem cofre? Pra eu botar meus milhões de dólares? Sim, claro que tem cofre Aqui que eu vou guardar Os meus milhões Mozi Tem brunch Tem brunch Brunch é a melhor refeição que existe na face da terra Porque é uma mistura de almoço com café da manhã E aí você pode pegar tipo panqueca Mas pegar macarrão, sabe? Tipo, você faz o que você quiser É a melhor refeição Tem brunch no Natal Olha que legal Já sabemos o que vamos fazer no nosso Natalzinho Comer brunch Ah, agora eu podia tomar um banho, né? Sim! Tá complicada a situação Vamos tomar um banho E dorme só um pouquinho? Só um pouquinho? Só um pouquinho? Dorme só um pouquinhozinho? Não Não Vamos ir Deixa eu tomar café da mãe Ah, eu tô com sono Tá bom já, né? Pode parar Me larga Me larga Me larga Deixa eu vacilar, me larga Nosso hotel é tão da hora Que eles deram um guarda-chuva pra gente É, deram não, emprestaram É, emprestaram Essa foi uma grande esperança E a gente achou que não ia ver neve Tem neve ali, ó É bem neve Ah, sim Tá derretendo ali, né? Olha que coisa feia O hotel tá meio cinza já, né? Mas tá aí O nosso hotel é muito bonito Tem uns grafite da hora Tem uma piscina incrível Pena que, né? Ninguém vai tá aí com a piscina, né? Tem academia bonita Eu não vi academia Mas pode dizer que é muito bonita Eu comi tanto Mas eu comi tanto Tanto Que eu tô triste Tá até difícil de andar Decoraram os andaimes De Natal Perdemos Perdemos o guarda-chuva do hotel É, não foi na primeira tentativa de perder Não foi na segunda tentativa Mas a terceira gente conseguiu É, não, era óbvio que isso acontecia Não tinha como Não tinha como Não dava Era óbvio Você viu como a gente não se perdeu? A gente já se perdeu sim Você fez a gente ficar andando Três vezes no mesmo quarteirão E voltando Foi você Foi você Não é muito engraçado pensar Que as pessoas realmente moram ou trabalham nesses prédios Porque tipo, não é cenográfico, sabe? As pessoas vão ali Tipo, aquilo ali não é tipo um negócio oco Tipo, eu quero dizer É oco, né? Que as pessoas entram Assim, tem imóvel Tem coisas lá dentro Faro não se importa com os meus pensamentos Ele não se importa com o que eu penso Olha a árvore de Natal Desculpa, eu tava muito preocupado aqui pagando pra você Que bonito, meu amor Sabe? Muito obrigada por esse presente de Natal incrível Que ia me ignorar Vem, esquilo Não! Volta! Sem brincadeira É o esquilo mais gordo que eu já vi Tá muito gordo Você tá vendo? Ele tá gordo pro inverno Meu Deus, não brinquei! Tá vindo pra cá O que que está acontecendo? Eu não quero mais Esses esquilos tão bolados É Natal É Natal, esquilos É Natal A gente tá voltando pro hotel Parece que tá muito tarde Mas na verdade são tipo assim Cinco da tarde E a gente acabou parando numa feirinha Que tipo, sei lá o que que é Mas me lembrou um pouco o Brasil A feirinha Parece ótimo Você gosta? Gosto 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 Meu nariz tá queimando, querido Sabe o que que é isso? Meu nariz necrosando É isso que é De frio Tá bonitinho Que bonitinho As partes do seu corpo necrosando Que amor Que coisinha mais fofa Como é bonitinho a decomposição do corpo humano A gente acabou de ir no hotel Pegamos nossas IDs Porque agora a gente vai num jantar de vésperas de Natal Com os amigos nossos que eu não conheço Eu não conheço as pessoas Eu só conheço uma menina que na verdade Sim, na verdade eu só vi uma vez na vida Né? Mas é com essas pessoas que a gente vai passar Natal Melhor Natal Não tem tia chata dos namoradinhos Ai não vou ganhar meia Mas é muito difícil pegar metrô aqui Pelo amor de Deus do Cristo A gente errou Daí a gente saía A gente voltava no mesmo trem Daí chegava a trem do outro lado Daí a gente entrava no trem do outro lado Daí a gente voltava Porque não era o trem Daí chegava o trem do outro lado Do mesmo lado que a gente tava Daí a gente entrava no trem Ai meu Deus do céu Olha isso, tô toda vermelha Tá bonitinha Tô toda... Pra que blush? Será que faz ruim? Será que é ruim? O que é isso? Tá vendo só aqui? É normal A vista Meu Deus Esse aqui É meu drink Que na verdade é uma sidra E é de morango Olha, rosa É a coisa mais gostosa do mundo inteiro É muito bom Eu amo ela Meu filé mignon Cadê? Cadê Frida? Você não era vegana? Vegana? Eu não O que que é isso aqui? Isso não é peixe O que que é isso aqui? Não, amor Pelo amor de Deus, né? Isso não é peixe Meu Deus É gigante Isso sim é um peixe Viu, amor A gente tá vindo num bar de jazz Que é muito louco Que é tipo um porão No meio do vlog A gente saiu A gente saiu do chão Muito louco Que a gente tava lá E aí a gente veio num lugar Que chama Insônia Cookies Cadê? Eu não consigo gravar Pera aí Sumiu Ah, olha só São tipo assim Duas da manhã E o que que tem? Cookie Gente, esse lugar Ele entrega cookies em casa Então se vocês quiserem cookies Vocês só ligam e pedem Você pode pedir 30 cookies Você pode pedir 40 Você pode pedir 50 É, no caso você que tá no Brasil Não É Mas fica aí a dica Pro dia que você vem a Nova York Tem cookie de madrugada Você acorda de madrugada Hum, quero comer um cookie Tem Amor, você não tá dando Para Para com o cookie Não, vira o cookie Vira aqui o cookie Não Vira o cookie Vira o cu Ho, 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 ho Feliz Natal Foi o pior Imitação De meu formato da face da terra Ah, Roberto Quem te chamou? Sabe aqui Olha só Meu babyliss É a primeira vez que eu faço na vida Então caso esteja ruim Ignorem Eu queimei minha cabeça Inclusive Passei um pouco de base aqui Para corrigir Mas está ardendo Nós vamos tomar um brunch de Natal Aqui no nosso hotel Que tem Bottomless Mimosa Significa que é tipo Open bar de mimosa Por uma hora e meia Esse é o melhor presente de Natal Que eu já recebi na vida Então a gente vai para lá E eu vou ficar muito louca de mimosa Partiu brunch Por 25 dólares A gente pode pedir qualquer coisa dessas aqui E O mais importante Mimosas Para toda a eternidade Por uma hora e meia É, não seria bem toda a eternidade É só uma hora e meia Que seja eterno enquanto dure Vai ser uma eternidade Por uma hora e meia Que seja eterno enquanto dure Senhor Que dure para sempre Que seja vencedor Tá bom, chega Pelo amor de Deus A gente vendo O capivara aqui atrás Oi? Ah, capivara Agora a gente vai Concluir a nossa programação de Natal Indo ver The Wicked Musical na Broadway Essa é a nossa primeira musical da Broadway E o Faro tá atrasando a gente A gente vai chegar atrasado na musical Vai ser culpa de quem? Culpa de quem? Dormiu Esse menino aqui Que dormiu também E quem acordou fui eu E que ficou 15 minutos procurando um cachecol Mas eu achei Eu tô muito feliz De a gente ir na Broadway Ver um musical da Broadway Quer dizer Se o musical tá na Broadway O musical é da Broadway É Acho que é assim que funciona Acho que ficou da Broadway Na Broadway É Mas assim Realmente Sabe Na Broadway É a versão Original do negócio Será que é a versão original? Não sei Acho que eu sei poucas informações sobre isso É, mas ele tá desde 2003 No cartaz Na Broadway Sério? Oh Meu Deus Melhor Natal Podia ser melhor É Se eu tivesse nevado E há a chance De a gente vir aqui Amor Você vai morrer Você vai morrer Ah, vira aqui Ah, entendi agora É, quem ia morrer Na verdade era eu Eu tenho A leve impressão De que talvez A gente tenha se fodido Um pouco Porque Devem ser tipo assim Uns 3 horas Amor A gente comeu ali Da outra vez que a gente veio Do Meatball Você viu? Olha lá E Tinha Ramon Degas gostosas Bom, enfim É Seria da hora Se tivesse aberto É E tá cheia Será que a gente deveria Pegar alguma coisinha Tipo nessa padaria? Não dá tempo Porque Vão ser tipo 3 horas de show E a gente não comeu nada antes Se a gente comer Não vai ter nenhuma hora de show Porque a gente vai conseguir Chegar Aqui Aqui é bonitinho também Por favor Vamos comer Amor Comida A gente saiu do metrô E aí por um pequeno momento Eu falei assim Ué Tá de dia? Porque eu não tinha me tocado Que a gente ia Meu Deus Tem muita gente Socorro E a gente ia sair bem No meio Da Times Square Eu não tinha me tocado nisso E eu acho que Da outra vez que a gente veio Não tava tão cheio assim Não, nem De Natal Ia tá tão lotado Vamos ficar com a família De vocês galera Que isso Sabe? É Natal Nossa Nossa, o prédio que a gente tinha que entrar Tava reformando Então tava tipo assim Tudo como se fosse construindo Tinha uma vassoura no negócio Prendendo a porta Nem fudendo que era aqui Era aqui É então Não era naquele prédio A gente subiu no prédio E aí a gente foi parar No escritório da Broadway.com No escritório Não tinha ninguém Óbvio Porque é tipo É Natal E sei lá que horas são E aí a gente falou É um Acho que não é bem aqui Aqui é um escritório aleatório Daí a gente viu Que a gente tava no endereço errado Mas tudo bem Porque a gente saiu com o tempo Justamente porque Eu falei assim Eu tenho certeza Que a gente vai fazer alguma merda E a gente vai se atrasar E é por isso Que a gente saiu Com um tempinho De sobra Pra poder Acontecer isso Agora parando pra pensar Foi muito absurdo Aquele cara Deixar a gente subir No escritório Assim Tipo Sei lá que horas Tipo Sete da noite No Natal Não tinha ninguém lá Só sobe aí Justa os aleatóis Vai lá Sobe Eu ia explicar aquela parada toda Pegava, roubava Com o computador Sabe Conseguimos Chegamos Tudo acaba bem Quer dizer Tudo acaba bem Quando termina bem Algo do gênero É o que? É o contrário Tudo termina bem Quando acaba bem? Tudo tá bom Tá bom Tá tudo bom Tá tudo ótimo E agora eu vejo vocês Em três horas Porque é quanto tempo Que dura o espetáculo A gente saiu Do espetáculo agora E é muito bom É muito Talvez eu tenha chorado um pouquinho Talvez o mozão também Então tá tudo bem Muito, 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 muito Incrível Que produção É gigantesca Jesus do céu É muito maravilhoso E magnífico Aquele teatro Nossa, é tudo muito incrível E agora A gente vai Descobrir algum lugar pra comer, né? E tentar esquentar essa mão aqui Que a qualquer momento agora Irá necrosar Isso aqui, gente Isso aqui é o capitalismo É isso aqui, basicamente Ai, gente É o melhor Natal da minha vida Facilmente A gente veio Pra um bar agora Pra terminar nosso Natal Tô bem que já passou da meia-noite Então já acabou o Natal Mas enfim Que é muito legal E tem esses iglus, ó Que tão atrás de mim Que você pode ficar dentro de um igluzinho E eles dão uns casacos vermelhos Que você pode vestir Se você tiver com muito frio Que é o seu caso Que é o meu caso Passa du vertinho Tinha É É É É É É É Ê Ê É É Ê É É O Faru é um idiota E aí a gente foi do outro lado do metrô Só que o outro lado do metrô Não dava pra dar pra esse lado do metrô Pra lá que a gente tinha que ir A idade teve que ser legal Acontece De volta ao quartinho de hotel Finalmente quentinha Porque Nossa senhora, meu Deus E esse foi o nosso incrível Natal em Nova York Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou Se inscrever no canal se você não está inscrito ainda E vire um unicórnio E eu vejo vocês no próximo vídeo